Grêmio 15 segundos, o teu informativo diário sobre o Grêmio é apta campeão gaúcho, venceu por 3x1 juventude, Bruno Vini fechou com vitória e Rodrigo Caio está sendo sondado pelo Grêmio. E o jogo amanhã pela Libertadores da América contra o Ashipato, às 7 da noite, da Arena Passa Só no Paramount+. Gostou, Mizeque? Para muito mais sobre o Grêmio.